Olá pessoal, eu sou o Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje vamos falar de algumas maneiras que você pode contribuir para a comunidade do software livre, mais especificamente com projetos ou distribuições Linux. Eu setei aqui sete formas de fazer isso, existem mais formas também, claro, e você pode, se eu esquecer, você pode botar aí no comentário, para deixar uma incrementada melhor. Então eu vou rodar o meu script aqui, com o diálogo, que é um slide bem simples. Então a primeira forma de ajudar um projeto, uma distribuição Linux, é escrevendo ou melhorando os softwares. Então se você é um programador, você pode escrever em novos softwares, para ajudar a fazer alguma rotina, alguma tarefa na área de trabalho. Por exemplo, sei lá, o YouTube DL. O YouTube DL a gente pode criar uma interfacezinha, ele só tem linha de comando. Hoje em dia tem alguns softwares já, que tem interface gráfica, mas vamos supor que não existisse. Você poderia escrever algo em GTK ou em QT, para ter uma interfacezinha mais simples, né? Para os leigos aí, utilizar esse software, tá? Então é uma forma aí de você contribuir. Ou melhorar também, né? Você pode pegar algum projeto já existente, como o próprio YouTube DL, e melhorar ele, né? E o YouTube DL a gente sabe que baixa vídeos, áudios, playlists lá, aqui do YouTube, tá? Então, a questão é que o YouTube vive mudando o algoritmo dele já para quebrar esses caras aí, né? Então se você desse para criar uma... Então o YouTube DL vive atualizando. Se você desse para criar uma forma de melhorar isso aí, fazer algo quase automático, né? Não ficar atualizando tanto, seria bem legal. Mas é meio difícil o caso do algoritmo do YouTube, tá? E outras coisas, né? A gente tem vários programas aí em modo CLI, que precisa de interface gráfica, que é para ajudar o novo usuário, tá? Nem todo mundo é root, né? Nem todo mundo é raiz e gosta de usar somente linha de comando, tá? Então é uma das formas aí para você que é programador, escrever ou melhorar os softwares já existentes, tá? A segunda forma é o empacotamento, né? De novos softwares, para botar aí, para inserir, para incrementar aí na sua distribuição que você mais gosta, tá? Para empacotar, gente, você não necessariamente precisa saber programar, tá? Eu conheço uma pessoa, várias pessoas, mas uma específica que eu não vou citar o nome Que ela é muito, ela é uma pessoa que empacota demais, cara, tá? Ela sabe compilar, fazer compilação muito foda Fica batendo sempre na minha tecla, vou fazer uma coisa melhor Um pacote melhor, que tem disso também, tá? Dá para sempre melhorar os nossos pacotes, para deixar ele cada vez melhor, né? E essa pessoa aí que eu conheço, ela não sabe programar Sabe só fazer algumas coisinhas em shell ali, algumas linhas e deu, tá? Então não necessariamente para empacotar você precisa programar, né? Então você precisa saber como compilação, sobre várias linguagens de programação compiladas Mas, que são compiladas, né? Mas você não necessariamente precisa programar, tá? Algumas coisas, alguns bugs no próprio código fonte aí de programa Você pode dar um report, alguém vai te ajudar Mas não é necessário você saber programar para empacotar, tá? As duas coisas, a gente acha que tem que andar meio que junto assim Mas não é verdade, tá? Então empacotamento e programação é uma coisa um pouco diferente, ok? Então, ah, eu não sei programar Mas você pode ajudar no empacotamento da distribuição, ok? Terceiro aqui, escrevendo documentação para sua distribuição Cara, documentação é a parte mais importante de um software, né? Uma distribuição Linux não deixa de ser um software, tá? Então escrever cada vez mais documentação Ensinando a fazer isso, ensinando a fazer aquilo Ensinando a fazer o X, Y, Z É sempre interessante, né? Quem nunca se pegou aí no Google, aí, precisando de alguma coisa Ah, como fazer isso? É como fazer aquilo Eu, no próprio, fiz esse slidezinho Queria fazer um slide um pouquinho diferente Fui dar uma pesquisada, não achei Mas eu precisava gravar esse vídeo Então eu vou ainda achar Que é para depois inserir as listas, uma por uma, assim, tá? Mas eu não achei no Google Vou ter que achar uma maneira aí É uma forma de fazer isso, ok? Mas, quem nunca, né? Então, documentação é muito importante para um software, tá? Sem documentação, o software é muito incompleto, né? Digamos que a documentação faz 50% aí do software, tá? Então 50% é código E várias outras vertentes aí que envolvem Só que também os outros 50% é documentação Software sem documentação é algo incompleto, tá? Então escreva muito documentação Crie o Wiki se você tiver um servidor próprio Crie um Blogspot, não tem problema, tá? Crie uma página em HTML simples, né? Estático Lá no GitHub Pages Que tem suporte No Source Forge também tem suporte ao WebPage, né? Então, crie documentação Não importa se é texto simples ou não Você pode criar um .txt Jogar lá e vai dar certo, né? O HTMLzinho Se você jogar, abrir a tag pré Você só abre o... Abre o começo lá do HTML, né? HTML, body, read Depois joga um pré lá e faz tudo em txt Não precisa saber mais nada, tá? Então escrever documentação é muito interessante O quarto tópico aqui É você ajudar novos usuários em fóruns, tá? Então... A gente tem que ajudar Eu sou inscrito no Vivo Linux Sou moderador lá no Vivo Linux No Vom E eu... Sempre quando eu posso Eu tô lá ajudando Os novos usuários, tá? Não só os novos usuários Mas os usuários mais antigos também Às vezes precisa de uma ajuda Às vezes ele tá habituado Numa distribuição X Tá vindo pra sua distribuição Que você mais gosta E às vezes ele precisa De um suporte também Ah, como fazer isso aqui Como fazer isso ali Você pode ajudar, tá? Tem gente que eu conheço Que é de outras distribuições Uma pessoa... São pessoas espertas Vieram pro Slack E tava meio assim Pra empacotar Queriam saber se era Uma forma correta E eu fui lá E ajudei eles também, tá? Então... Ajudar os novos usuários Ou velhos Em fóruns é muito interessante Então não se inscreva aí No fórum da sua distribuição favorita No Slackware a gente usa O Linux Questions, tá? É o fórum oficial do Slackware Hoje em dia não O Patrick tirou fora aí O fórum que era oficial lá do Slackware Agora o Linux Questions É o fórum oficial O quinto tópico aqui É bug report Reportar bugs E ter esses novos recursos do sistema Ou versões mais recentes do sistema No caso aqui no Slackware A gente poderia utilizar a versão current Pra reportar bugs, tá? Isso vai estar ajudando a distribuição A ficar um pouco mais sólida No lançamento oficial O mesmo vale pro Arte Pra OpenSUSE, por exemplo Que eu acho que é o Tumbleweed Eu acho que se eu não me engano Tumbleweed não Qual que é do OpenSUSE? É um outro lá que ele é Ele é contínuo Desenvolvimento contínuo Então distribuição Desenvolvimento contínuo A gente pode ajudar também Usando a versão mais recente, tá? Então é muito interessante isso também Eu só não uso o Slack current aqui Porque eu trabalho, né? Eu trabalho com isso Então se quebrar é meio complicado Pra mim ficar também resolvendo bugs Porque a gente tem muita coisa pra fazer Tem vídeo pra fazer Tem curso pra dar Aulas, né? Então é bem complexo Mas eu já usei Num bom trecho da minha vida Com o Linux Com o Slackware principalmente Eu usei o Slackware current, tá? Então teste as novas versões E reporte os bugs, tá? O sexto tópico aqui é Divulgando o projeto Uma coisa que eu tô fazendo aqui, né? Eu tenho um canal no YouTube Onde divulgo o Slackware Divulgo o Shell, né? O Shell Bash Até outras linguagens de programação Que a gente tá trazendo pra cá Como o Per também HTML e por aí vai, né? Mas eu tô divulgando o projeto Principalmente o Slackware, né? Cada vez tá vindo mais usuários E cansei de ver usuários aí Novos ajudando em Wiki Eles falam Ah, Jeff, eu conheci teu canal Agora eu tô ajudando lá o Slackware Lá com o Wiki dele Tá ligado? Docs do Slackware Tô ajudando com doação E por aí vai, tá? Então divulgar o projeto Também é interessante Mesmo que for criar um blog Uma página simples Pra fornecer algumas Algumas coisas do projeto Alguns pontos positivos e tal Então a gente sempre tá divulgando o projeto Cria um canal no YouTube também Se você acha versátil aí Pra divulgar o seu projeto, né? E por último Não mais Não Não pode deixar por último Só pra falar É doando, tá? Se você tem aí Uma situação financeira melhor Você pode doar pro projeto O projeto Slackware Ele tá precisando doação, né? O Petro Ele não tem nenhuma empresa Grande por trás aí Por exemplo, o Slackware E é Dependendo doação Então como o Petro Ele trabalha só com isso Só com o desenvolvimento do Slackware Então Precisa manter a família Com dinheiro Então se você tem uma situação financeira Um pouco melhor Nem que for doar, sei lá Um real Você pode doar pro projeto também E não só no Slackware Qualquer outra distribuição Que é do seu gosto também Ah, eu uso o Debian Porra Se tiver uma forma Doe pro projeto Debian Ou pro projeto Mandiar Ou por aí vai Ah, não é só dinheiro Pode ser equipamentos Entre outras coisas Recursos, né? Criando mirrors Espelhos No seu país Ou criando Sei lá No Brasil aqui A gente tem mirror do Slackware Mas eu podia criar mais um Isso vai ajudar também na banda Pra não ocupar tanto espaço lá Na banda Do servidor do Brasil Aqui por exemplo Tá? Então você pode ajudar De várias formas aí Ok? E também pode doar pra mim Só botar Olhar no link Embaixo Tem também uma forma Doar pra mim Que a gente tá fazendo Um cyberativismo aqui A gente tá ajudando O software livre Tá? Então é isso que eu queria Passar pra vocês hoje Espero que vocês tenham gostado Curta esse vídeo Compartilhe E até o próximo vídeo Curso slackjef.com.br Fui!